Pessoal, ele procurando emprego, Carlos Alberto, ele não viu um circo que estava precisando de um domador de leão? Não vai dizer que ele foi. Ele foi, usando dinheiro, ele chegou na porta do circo, aí ele viu lá, estava até esqueci hoje, grande show da tropa de malucos, estava lá na frente do circo com bananinha, rapadura e durão, aí ele entrou no circo, falou para o cara, eu quero ser o domador de leão, aí o cara falou, não, é muito simples, o senhor vai ficar aqui dentro da jaula, vai soltar o leão e o senhor vai estar com a cadeira na mão e um chicote e um chapéu. Ele falou, e se o leão vim para cima de mim, falou, o senhor dá com a cadeira e chicoteia, foi, se o chicote cair, falou, o senhor dá só com a cadeira, foi, se a cadeira cair, falou, o senhor taca o chapéu, foi, se o chapéu cair e ele continuar vindo, falou, se eu tirar a roupa e taca nele, e foi, se eu tacar e ele continuar vindo, eu falo, o senhor taca bosta na cara dele. Aí o vovô reclamou, o vovô reclamou, falou, e se não tiver bosta, falou, vai ter, meu amigo, pode ser certinho, que vai ter.